O tabaco é o principal vilão do câncer de boca na região Bragantina, afirma o presidente do Conselho Regional de Odontologia, Roberto Pires. Visto que a região concentra a cultura do tabaco, aqui na região Traquateua e tudo mais, e o tabaco é um dos riscos do câncer de boca. Logicamente aliado a outras causas é que vai levar esse paciente, essa pessoa a ter uma lesão de boca. O odontólogo participa do terceiro encontro de saúde bucal que ocorre no auditório do Instituto Santa Terezinha em Bragança do Pará, município que tem preocupado o Conselho pelo índice de câncer de boca que cresceu nos últimos tempos na região do Salgado. É um índice câncer de boca, é uma neoplasia que está aumentando muito no Brasil como um todo, mas a região norte, especificamente aqui na região do Salgado, a incidência dessa neoplasia é preocupante. Dezenas de profissionais da área, incluindo assistentes, participam das atividades e palestras que refletem sobre os cuidados bucais. A programação é parte do cronograma da Secretaria Municipal de Saúde que combate e previne doenças causadas pela falta de higiene bucal e o consumo de drogas, que iniciou nesta quinta-feira e vai até amanhã. O momento agora a gente está realizando o nosso terceiro encontro de saúde bucal. Esse encontro visa capacitar os profissionais de saúde, tanto cirurgiões dentistas como auxiliares. E para isso nós trouxemos profissionais de fora que trabalham com essa questão. Estamos aqui com a presença do nosso coordenador do Serviço de Patologia Bucal, do Barro Barreto, doutor Helder Ponte, que vai ministrar uma palestra aos nossos profissionais, muito importante, sobre terapêuticas e urgências odontológicas. E a presença também do Conselho Regional de Odontologia, com o doutor Roberto Pires, que veio prestigiar o nosso evento. E trouxe também uma palestrante que vai fazer uma palestra sobre biossegurança em saúde bucal para os auxiliares e também para os cirurgiões dentistas. O município de Bragança dispõe de 23 odontólogos e 25 assistentes, que atendem em 19 unidades de atendimento às famílias na região. O encontro ajuda na formação e na melhora do atendimento ao público.